What's up, students? Nanda here at Academia Inglês com Filmes pra corrigir algo que talvez tenham te ensinado errado no cursinho ou talvez nem tenham te ensinado. O filme que a gente vai usar pra isso foi sugestão do Jonas Vargas. Valeu, Jonas, pela sugestão. Está aqui o seu pedido. Se você também quer ver o seu filme aqui, deixa nos comentários. E sobre o aprendizado que a gente vai ter nesse vídeo, eu lembro que quando eu tava estudando, sempre diziam, eu sempre ouvia em artigos, em todo lugar, que auxiliares são pra negativa e pra pergunta, né? Então, por exemplo, o do. A gente usa ele na negativa como don't e a gente usa ele pra perguntas como do, né? Do you, do they, enfim, né? Mas aí eu comecei a assistir filmes, comecei a assistir séries e daí eu me deparava com frases como I do love you. E eu ficava, tipo, uma pera, por que esse do tá fazendo ali? Então é isso que a gente vai ver hoje. Let's watch. Então ali tem o Jace, né? Que ele é meio que um ser sobrenatural, assim, né? Ele vê esses demônios. Demons can take possession of any living creature. Então, os demônios, né? Eles podem possuir, né? Tomar, né? As pessoas. Of any living creature. Qualquer coisa viva. Então, cachorros com hamster. Imagina um demônio num hamster. Oh, there's another one right there. Oh, my God. Mas aí, qualquer coisa viva, né? Any living creature. Qualquer criatura viva. You can't trust anyone. Você não pode confiar em ninguém. You can't trust anyone. Even people you think you know. Então, tipo, mesmo pessoas, né? Even people you think you know. Você acha que conhece. Então, pessoas que você acha que conhecem, elas podem estar possuídas por um demônio. Não confie nelas. E aí, a Clary, né? Ela fica, tipo, So, why should I trust you? Então, tipo, né? Então, por que eu deveria confiar em você? Why should I trust you? E o que aconteceu ali foi? Ela tava sendo atacada por um desses demônios, que apareceu na casa dela e tal. E daí veio o Jace e conseguiu matar o demônio antes que o demônio possuísse ela. Porque ela tentou explodir o demônio e aquela gosma só se juntou de novo e continuou perseguindo ela. Não adiantou nada. E aí veio o Jace pra matar e realmente conseguiu matar. Então, e aqui ele fala, ó. I did just save your life. Então, aqui também, ó. Ele tá usando o auxiliar na positiva. Por quê? Se usa auxiliares na positiva, auxiliares em frases afirmativas, para ênfase. Então, quando eu quero realmente botar ênfase no verbo, tá? Então, por exemplo, se eu digo, tipo, I do love you. Então, tipo, I do love you. Então, eu tô dizendo assim, ó. Tipo, eu tô botando ênfase no love. Então, tipo, eu te amo. Eu tô deixando claro isso. Ah, tipo, I love you. I do love you. Então, tipo, é quando tu coloca ênfase num fato, que é o que o Jace tá fazendo ali, né? Tipo, ah, que ela pediu por que que deveria confiar nele, né? E ele fala, né? Então, ó. I did save your life. Então, tipo, assim, você pode confiar em mim? Será? Não sei. Porque eu acabei de te salvar a tua vida. Assim, né? Mas, não sei se você pode confiar em mim. Que é o que ele fala ali, né? Então, geralmente, isso vai ser usado, tá? Caminho. A gente vai também poder ter com o does, né? Então, do, did e does vão ser os três que a gente vai poder fazer isso. Então, ó. He does know it's his fault. Então, tipo, ele sabe bem que a culpa é dele, ó. He does know it's his fault. Tipo, ele sabe. E aí, ó. Quando a gente usa o does na afirmativa, a gente não precisa do S no verbo, né? Porque se a gente colocasse sem, ó, sem o auxiliar, a gente teria que colocar he knows it's his fault, né? Mas como a gente não... A gente quer enfatizar o verbo, a gente vai usar o auxiliar does. No does aqui já tá o S. Então, a gente daí tira do verbo. Então, ó. He does know it's his fault. Ele sabe bem que é a culpa dele. I did save your life. Eu salvei a tua vida. I do love you. Eu te amo. Então, quando a gente quer dar essa ênfase no verbo e deixar bem claro que é isso, né? É isso. A gente vai usar os auxiliares nas frases afirmativas. Now. I do want you to learn. Eu quero muito que você aprenda. E é por isso que eu tô aqui três vezes por semana, religiosamente, trazendo conteúdo pra você, trazendo expressões, vocabulários, coisas culturais. É só você me dizer o que você prefere e o que nos comentários que eu trago pra você. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, comenta aqui embaixo o que você quer ver e deixa o like nesse vídeo se ele te ajudou, se ele te esclareceu isso dos auxiliares. Provavelmente você já tinha se deparado com uma frase assim e não tinha entendido muito bem por que esse auxiliar tava ali, né? Agora você sabe. Então deixa o like no vídeo pra dar aquela força, pra dar aquele apoio. Eita, que pariu, mano. Olha isso. Ajuda muito o canal a crescer. Se você deixar o seu like aqui embaixo, vai realmente ajudar. Eu vou ficar bem feliz. E também assiste esses outros dois vídeos, tá? Que são muito legais. Vai fazer uma maratona Academia Inglês com filmes agora. Faz uma maratona que aí você vai aprender várias coisas legais e vai se dar super bem. E quando você viajar, você vai tá com o inglês afiado e não vai ter que se estressar porque vai saber tudo. Ok? I'll see you guys next video.